Conta do caso de Cuba, da interceptação. Pode contar, já teve de Cuba também. Que ano que foi isso daí? Foi 80 e pouco. Foi 80 e pouquinho. 80 e pouco. Os Mirage tinham sido... A gente estava operando os Mirage aqui, com o míssil e tudo, estavam de alerta. E aí apareceu um plot desse desconhecido, e que foram interceptar, e era um avião cubano. Eu não sei o que ele estava fazendo. Mas cruzaram o Brasil, sem plano de voo, e sem autorização, sem falar com ninguém. Aí chegou o Mirage à noite, era noturno. Aí interceptou, falou, avião matrícula sim, e foram ver que era russo. Russo não, cubano. Então foram ali, né? Com apoio russo. A propriedade era um avião russo com a bandeira de Cuba. É, sei lá. Mas aí eu sei que o Mirage entrou do lado e fez valer a determinação de pouso, porque falou que ia ter que pousar. E os caras não queriam pousar, falaram, então agora nós vamos nos posicionar para derrubar o seu avião. E pronto, aí eles tiveram que pousar. Foi o primeiro caso real isso daí, foi 80 e... Esse caso é público, inclusive. É público, sim, é público. A história toda é bem bacana. Não lembro de todos os detalhes, mas é muito bacana. O que você consegue complementar? Não, é interessante, né? Isso aí mostra exatamente essa integração entre os dois, dois centros, né? Mas nesse caso, o radar mostrou lá um... Um plot, né? E aí, até então, não se sabia, né? E aí, quando você faz a operação, você aproxima e entra em comunicação. É, entra em... Você consegue pegar a frequência e... Porque existe a frequência internacional da interceptação. Existe. É 1, 2, 1.5 MHz. Então, todo mundo sabe. Se parar um avião do lado de força aérea, você tem que falar, tem que entrar nessa frequência e se comunicar, entendeu? Se não falar, existem os sinais de visuais, né? De mudança de rota, para você ser seguido, não? Para desviar sua rota para algum lugar que você quer que ele pouse. E aí começa... Não obedeceu? Tiro de aviso. Aí começa a escalada de procedimentos. Agora deve ter sido bacana, né? Para os cubanos que jamais se pensaram em ser interceptado aqui à noite por um avião de caça, naquela época. Naquela época. Não entendi um pouco. E o que estava por trás disso? O que o cubano estava fazendo? Eu acho que ele só estava querendo cruzar o nosso território sem autorização mesmo. Dando uma de João sem braço, né? Vamos dizer assim. O cara... Vou cruzar. Vamos ver o que vai acontecer. Ou pode ser também, né? A gente não sabe, né? Que o cara esteja até checando a capacidade do seu país de fazer tal operação. Tem isso também. E no caso, testou. E no caso, testou. Que sim. Que sim. Entendeu? E depois disso, tem outros casos? Olha... Como é comum isso? Não é comum. Quando eu estava lá em Canoas como piloto, não sei qual foi das épocas lá, eu tive três vezes. Mas tinha um tráfego que não se sabe se era argentino, não sabe, né? Começava com A, acabava com Tino. Aparecia. E a gente ficava pronto para decolar em Porto Alegre, né? Aí, em Porto Alegre, aparecia o radar detetava alguma coisa. Aí, você era acionado até a noite. A gente foi acionado. Aí, quando você estava para chegar, aí ele fazia meia volta e sumia. Aí, eu falei, pô, não está dando tempo de Porto Alegre a gente ir. A gente até, umas vezes, foi para lá e acabou tendo que pousar em Santa Maria, né? Porque não tinha combustível para voltar para Porto Alegre. Mas aí, a gente falou, então, nós vamos ficar de alerta agora em Santa Maria, na boca do lobo. Pronto, aí não apareceu ninguém. Porque isso também não apareceu ninguém. Aí, ficamos lá de alerta, uma semana, não sei o que, acabou. Depois nós descobrimos que era um avião argentino, realmente, né? Que ele tentava fazer a, vamos dizer, receber a assinatura de radares dos aviões, do solo. Saber onde nós tínhamos os radares ou não para serem detetados, né? Era um avião de guerra eletrônica, basicamente, isso. Então, eles posicionavam lá e aí você viu, opa, ali tem radar. É, mais ou menos isso? É, ele sabia, né? Ele era detetado pelos radares e fazia o levantamento de onde a gente tinha lá. Ele queria exatamente fazer isso, levantar onde é que nós tínhamos os radares posicionados. Pô, mas aí é foda, né? É foda, né? Porra! É Fox, vamos dizer assim. Não, é porque, assim, então, é exatamente... Então, é esse tipo... Se o cara sabe que ele vai ser abatido, ele não vai ficar ali, porra... Então, é por isso que ele fica lá. É, então ele se aproximava o máximo que ele podia para tentar receber esses sinais dos nossos radares, né? E fazer evasiva quando ele via uma movimentação ou até própria fonia que eles têm, né? Essa capacidade de receber também qualquer emissão, vamos dizer, eletromagnética, pode ser fonia ou radar. Então, é, era, vamos dizer, era levantamento de inteligência que eles faziam, né? Na época de paz, vamos dizer assim. Mas se precisar num dia de conflito, eles terem as informações. Sim. É, nesse caso, o exército oficial, né? E já era uma outra questão diplomática, né? É, é. Se o exército oficial faz isso, que dirá o não oficial, né? Pois é, pois é, exatamente. E aí ele pega a rota e limpa, né? Porque não tem radar em todo espaço, né? Não, não, então eles tentam exatamente esses buracos, né? Eles vão testando. E aí sabe que não vai ser abatido, né? Porque tu falou que tem... Sabe lá, né? Não, não. Sabe que não vai porque tem... Se for bandeira... Não, não, não. Se ele não obedecer, ele vai ser abatido. Exato, então. Mas aí ele vai... E essa tomada de decisões é durante o voo. Então, se ele for interceptado e não obedecer... Mas não tem muita oportunidade. Como assim? Pela regra, são muitas oportunidades. Vai vir, vai falar... O que você tá fazendo aí? Não pode, bobo, vai embora. Ah, não vou não. Tá bom, então desce. Eu tô dizendo a seguinte... Pode acontecer. A legislação, juridicamente, é isso que tem que ser feito. Sim, sim, sim. Até acontecer, né? Até acontecer... Dá uns 20 minutos aí nessa... Pô, agora imagina, meu irmão. Passou no espaço aéreo, né? Vai passar, bum, caiu. Já imagina, você tá lá atrás aí. Vai testar. Cruza a fronteira, você faz o quê? Fica triste, né? Quando você vai entrar lá, você não pode abater o cara lá dentro do território dele. É, por isso que a galera voltava. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu tava direto em Canoas, né? E tinha um avião que roxineiramente ele tava sendo detectado ali na região do Paraguai com Mato Grosso. Entrando no nosso país e saindo. Todo dia. Até acho que era o Pablo que tava lá no Coda naquela época. Era um desses... E aí eu decolei de Canoas e fui pra cima desse alvo, né? E longe, né? Canoas pra Mato Grosso era longe. Tanto é que... Aí eu falei assim... Deu o meu combustível mínimo pra voltar pra Canoas. Aí eu falei assim... Não, você vai pousar em Campo Grande. Ou seja, eu não ia nem recolher mais pra Canoas, porque eu tinha que chegar até lá. Aí eu chegando perto, o que aconteceu? Meia volta e voltou pro território, no caso, argentino. Então, poderia ser até o mesmo caso, né? De um avião querendo fazer levantamento eletromagnético. Ou fotografias do próprio solo nosso pra vestir alguma base, alguma coisa assim, entendeu? E nós ficamos uma semana... Depois decolou um outro piloto, nosso amigo, né? Que foi pra lá também pra ficar em dois aviões de elétrica em Campo Grande. Pra ficar mais perto da ameaça pro tempo de reação ser menor. Mas daí não decolou mais o avião do outro lado. É, inteligência. Inteligência, inteligência. Entendeu? Então, é uma... É o que eu falo. É um jogo. É um jogo do gato rato. A inteligência é tudo num conflito, né? É. Pode fazer isso? Não, não pode. Não pode. Mas todo mundo faz. Então, por isso que tem que estar 24 horas, que nem a nossa Força Aerista, né? De alerta. Pra ser... A hora que toca a sirene... Falamos do avião cubano, aí pediram pra falar no chat. E o avião americano sobrevoando aqui, ninguém vai falar nada, não? Teve avião americano? É, esses dias saiu no... Recente, né? Essa semana, né? Que ele estava voando no espaço aéreo, entre aspas, internacional. Que ele estava cruzando a costa, né? Então, ele disse que estaria no espaço aéreo internacional, que não teria que dar informação alguma. Mas, na verdade, né? Ele teria que, pelo menos, reportar pra evitar um conflito de tráfego aéreo, né? Então, houve um... Eu não sei o desenrolar disso. Porque o que a gente viu na imprensa, né? Que saiu... Só foi um trechinho da comunicação, né? Que, basicamente, o que saiu, né? Que o avião americano apeitou o controlador brasileiro. Mas não houve o desenrolar daquela polícia. Você chegou a ver isso? Não, não vi. Então, também, o que a imprensa deixou divulgar, né? Ou o que divulgaram? Esse fato sensacionalista, né? Na verdade, que o cara apeitou o controle aéreo brasileiro, né? Mas, como aquela área ali realmente é uma área de jurisdição do nosso controle do espaço aéreo, ele deveria, de alguma forma, ser cooperativo pra evitar um conflito ou uma colisão do tipo assim, entendeu? Mas eu não vi a continuação dessa comunicação, que com certeza deve ter tido. O nosso controle de tráfego aéreo vai além das fronteiras, né? Então, você é responsável por controlar o espaço aéreo além de lá do nosso espaço. Então, se ele tá lá, ele deveria falar. Ele deveria falar, porque ele estava dentro da nossa jurisdição de controle, que, na verdade, é um serviço que a gente presta à comunidade internacional, de que chega no Brasil, o cara que vem da Europa, né? Ou que sai e você tá controlando até pra ajudar no caso de uma emergência, entendeu? Ou evitar um conflito, uma colisão, alguma coisa assim. Parece que é a área que a gente monitora, não é? 22 milhões de quilômetros quadrados. 22 milhões de quilômetros quadrados. A gente tem oito, né? Na terra, o resto é no mar. É muito grande. Que cabe a nós, né? Tanto é que a gente vai pra Europa, né? A gente vai comunicando lá pra Zinconha, em contato com o controle atlântico, nessa faixa. Todos os países que vão passar. Todos vão, todo mundo que passa. Agora, nesse caso, é motivo de ser acionado, né? Seria um caso com o comando acionar ou... Na verdade, não seria, entre aspas, porque ele se comunicou, né? Ele não avisou, mas ele se comunicou quando já estava. E ele, como não estava em território brasileiro, ele não precisava da autorização pra sobrevoo do espaço aéreo brasileiro, né? Entre aspas. Mas ele estava sob a jurisdição do controle de tráfego aéreo, né? Nossa área de responsabilidade internacional de controlar. Então, são coisas meio nebulosas aí, entendeu? Que ele se valeu de não estar no nosso território, né? Pra, assim... Eu nem ia interceptá-lo fora. Não tem cabimento isso. Ele não vai derrubar o cara lá fora do seu território. Então, ele ficou ali numa área que ele tinha... Poderia ficar, mas não deveria ter feito o que ele fez, porque poderia dar um conflito de tráfego aéreo, uma colisão, alguma coisa assim. Pesou a soberba americana, provavelmente. Isso que saiu na mídia, entendeu? Essa fata mais sensacionalista, que o cara peitou o controle, não sei das quantas. Mas não saia a continuação do que foi falado, das tratativas que houveram após isso. Vamos lá. 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 Obrigado.